Zé, Teco, vamos lá, que a gente precisa começar o programa, cara. Dá tempo ainda, eu tô vendo aqui uns coisinhas aqui. Pô, tem uma coisa sensacional. Mas o que você tá vendo no celular? Os podcasts aqui da CBN, não sei o que, do celular, cara. Você nunca viu isso? Você baixa qualquer... Cadê o Teco? Teco, você também tá no celular, né? Cara, tô no site novo, site bacana. Você tem um aplicativo, baixa os podcasts. Você nunca fez isso? Vou te mandar o do Sardenberg. Tá. Pra ver se você entende alguma coisa de economia agora. Não dá pra mim também. É, com o Sardenberg eu tenho chance aqui. Ah, o do Jorge Luque, você não quer do Jorge Luque tomar um vinhozinho? Vinho, bom. Vê que você tá cultivando uma boa pancinha. Depois você entra no Márcio Atala pra ver se ele diminui um pouco. Será que o Márcio dá jeito, não? Acho que não. O que mais tem aí? Vou dar uma dica. Três M's. Márcio Atala, Max Geringer, Emílio Leitão. Uma boa pedida. Um quarto M. Maravilha. Valeu.